A presidenta Dilma Rousseff deu posse hoje aos novos ministros. As mudanças fazem parte da reforma administrativa que prevê a diminuição de gastos do governo com a redução de oito ministérios e o corte de 10% no salário da própria presidenta e dos ministros. A reforma que reduziu de 39 para 31 o número de ministérios e cortou 30 secretarias faz parte de um conjunto de medidas anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff para reduzir os gastos, tornar o Estado mais eficiente e fazer o Brasil sair da crise mais rapidamente. A mudança também deve refletir melhor o equilíbrio dos partidos que governam com a presidenta. Por meio dessas ações, nós buscamos atender a exigência justa e atual por um Estado mais eficiente, mais focado e mais capacitado para garantir a parcimônia em seus gastos. Queremos também garantir mais equilíbrio à coalizão que me elegeu e que deve governar comigo. O Ministério do Trabalho e o da Previdência Social passam a ser um só. O titular é Miguel Rosseto. O Ministério da Agricultura vai reunir as funções do Ministério da Pesca, que foi extinto. A pasta continua a ser comandada por Cátia Abreu. As secretarias de Política para as Mulheres, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e de Direitos Humanos foram reunidas no Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. A ministra é Nilma Lino Gomes, que estava à frente da Secretaria de Igualdade Racial. A Secretaria-Geral também foi extinta e será substituída por uma secretaria de governo que receberá as atribuições de três dos ministérios cortados. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa, a Secretaria de Relações Institucionais e o Gabinete de Segurança Institucional. O secretário de governo será o ex-ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini. A Secretaria de Assuntos Estratégicos também foi extinta e as funções serão assumidas pelo Ministério do Planejamento. Alguns ministérios passam a ser comandados por outros titulares. No Ministério das Comunicações, assume André Figueiredo, que era líder do PDT na Câmara. No Ministério da Saúde, entra Marcelo Castro, deputado federal do PMDB do Piauí. A Casa Civil será comandada por Jax Wagner, que estava no Ministério da Defesa. Para o Ministério da Defesa, vai Aldo Rebelo, que estava na Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação será ocupado por Celso Panceira, deputado pelo PMDB do Rio de Janeiro. À frente da Secretaria de Portos, fica Hélder Barbalho, que comandava o extinto Ministério da Pesca. A Luísio Mercadante deixa a Casa Civil e assume o Ministério da Educação. É fundamental que a relação do Poder Executivo com o Congresso Nacional seja sempre estreita, mesmo que em alguns momentos contraditória. E com este interesse de, cada vez mais, ouvir, aprimorar a partir da capacidade de escuta, compreender de que o contraditório faz parte da democracia e prestigiar a relação com o Congresso Nacional, facilitará para que possamos fazer um governo cada vez mais no rumo daquilo que a sociedade espera. A prioridade é dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado pelas diferentes secretarias que hoje, juntas, formam o nosso Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, e também aprimorar e construir novas políticas. Sermos criativos, ouvirmos a sociedade civil, dialogarmos com o Parlamento e dialogarmos muito entre nós, para que haja uma sinergia e o nosso trabalho possa florescer mais ainda. Também vai ser criada uma comissão permanente de reforma para tornar o Estado mais eficiente. A ideia é aperfeiçoar continuamente as estruturas para atender melhor as demandas da população. A comissão vai ser formada pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, que vai ser o presidente, pelos ministros Jacques Wagner, da Casa Civil e Joaquim Levy, da Fazenda, e por pessoas de fora do governo. São muitas tarefas e tenho certeza que esse novo time irá executá-las com excelência e dedicação. Temos, sem dúvida, muito trabalho pela frente. E asseguro a todas as brasileiras, a todos os brasileiros, que estamos movidos por um propósito único, o propósito de fazer o mais rápido possível a travessia para uma nova etapa de nosso desenvolvimento, baseado na geração de empregos e na geração de oportunidades para todos os brasileiros e brasileiras. Encerro desejando boa sorte e bom trabalho a todos os novos ministros, e aos ministros que permanecem. Recomendo a todos muita dedicação, pois temos um Brasil para governar até 2018.